Olá, amados, a gloriosa paz do Senhor. Ei, você já foi humilhado, né? Já foi, já chorou muito pra Deus ouvir. Deus, me usa, Pai, eis-me aqui pra fazer a tua vontade. Mas o nosso Deus, Pai, ele trabalha no oculto. Ele está quieto, trabalhando em teu favor. Você pode estar na luta, estar na prova, mas no caso ele está te foljando, está te moldando. Ele vai te usar muito em nome de Jesus. Você já foi humilhado, mas Deus vai te honrar nessa terra em nome de Jesus. E as portas que estão fechadas para você, o Todo-Poderoso Deus vai abrir em nome de Jesus. Não murmure, não blasfeme. Adore a Deus em todo o tempo. Não pare de adorar e desgrudificar e de louvar, pois o teu Deus e teu Pai está trabalhando em teu favor. Em nome de Jesus, que na paz do Senhor é a mim.